Nossa, nossa, assim você mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Delícia, delícia, assim você mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Sabe, na balada, a galera começou a dançar E eu posso, as meninas, as meninas Tô com coragem, eu tenho certeza falta Nossa, nossa, assim você mata